Conflito. Enquanto o mundo oscilava à beira da anarquia, uma nova esperança surgiu. Uma força-tarefa internacional, determinada a pôr um fim à guerra e restaurar a liberdade de todas as nações. Overwatch. Soldados, cientistas, aventureiros e anômalos. Foram eles os guardiões que asseguraram a paz mundial por uma geração. Sob sua constante proteção, o mundo se recuperou. E hoje, apesar de sua vigilância ter acabado, seus ideais de liberdade e igualdade nunca serão esquecidos. Isso foi tão irado! Nessa batalha eles tinham um Soundquake, lembra? Era aquele com mísseis no peito. E aí, qual é o seu preferido? A minha é a Pharah. Não, 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 não! Tracer! É a Tracer! Ela é tipo... Queridos, a cavalaria chegou. Nossa! Essa é a luva do Durfist! Caramba! Dizem que ele conseguia destruir prédios gigantes! Lembra quando ele estava lutando e o Winston acabou com ele e falou tipo... Soco o Primitivo! Ah, isso foi só nos holovídeos. Todo mundo sabe que o Overwatch acabou. Quase todos eles são só mercenários agora. Que... Puxo! Ah... 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 E aí? Estão gostando da exposição? Beleza, a brincadeira acabou. Agora escondam-se. Bem, rápido! Te encontrei. Tá olhando o quê? Ah... 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 Não se preocupem, queridos. A cabalaria chegou. Qual é, grandalhão? Levanta! Oh, não! Fica aqui. Cuidado! Aí! Lá! 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 Olha só, mais heróis são sempre bem-vindos. É! Isso foi incrível! Está ligado. Se eu fiz um acelerador cronológico, eu posso fazer isso. A todos os agentes da... A todos os agentes da Overwatch. Isso não está bom. A os ex-agentes da Overwatch. Aqui é o Winston. Obviamente. 30 anos atrás, os Omnicos declararam guerra. As nações do mundo não sabiam como responder até que convocaram um pequeno grupo de heróis. A Overwatch foi criada para resgatar a humanidade da crise Omnica. Nós nos tornamos os maiores campeões da paz e do progresso que a humanidade já viu. Vocês foram escolhidos porque tinham poderes e habilidades que faziam de vocês... Vocês se juntaram porque vocês... Mas vocês já sabem disso. Olha, as pessoas decidiram que estavam melhor sem a gente. Nos chamaram de criminosos. Eles separaram nossa família. Mas olhem em volta. Alguém precisa fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer alguma coisa. Podemos fazer a diferença de novo. O mundo precisa de nós agora. Mais do que nunca. Vocês estão comigo? Quando eu erra a menina, eu tinha medo de arranhas. Diziam que elas não tinham sentimentos. Que seus corações não batiam. Mas eu sei a verdade. Mãe, mãe, mãe! Mãe, mãe, mãe! Mãe, 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 mãe! Humano, Máquina, somos todos um na ilha. Em minha frente vejo os futuros, humanos e homens juntos, unidos pela minha paixão, por esperanças e por sonhos. Máquina, somos todos um na ilha. Máquina, somos todos um na ilha. O anjo está partido, repito, o anjo está partido. Senhor, fomos comprometidos, precisamos ir. Carruagem aqui, equipe 1, o anjo está em perigo, câmbio. Para onde você vai? Que garrota tola e inocente. Como é que é? Não deixa a gente aqui. Não deixa a gente aqui. Não deixa a gente aqui. O que? Parece que a festa acabou. Não, 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 não. Não, 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 não. Por quê? Por quê você fez isso? Tadio, chérie. Quando eu era menina, eu tinha medo de arranhas. Diziam que elas não tinham sentimentos, que seus corações não batiam. Mas eu sei a verdade. No momento do abate, é aí que elas estão vivas. Teste do gerador de escudo. Pronto para prosseguir. Não, não, Winston. Calma. Seus batimentos cardíacos estão muito acelerados. Já te disse para parar de monitorar meus sinais vitais, Athena. Entendido. Faz 43 dias, 7 horas e 29 segundos, desde seu último exercício cardiovascular. Lembre-se de que um corpo saudável traz uma... Mente saudável. É por isso que eu tenho isto. Por outro lado, a segunda crise ôngrica continua a devastar a Rússia. O controle entre os ôngricos e os humanos, a custo de mil vidas. Até agora, a comunidade internacional tem sido relutada em... Não. Toda vez que vê uma notícia dessas, passamos pela mesma coisa. Gostaria de lembrá-lo que chamar agentes da Overwatch para a ação tem um grande risco. O ato Petras de 2042 claramente estabelece que qualquer atividade relacionada à Overwatch é ilegal e impassível de... Ah, eu sei. Você tem razão. É assim que o mundo é. Mas eu sinto saudade dos velhos tempos. A gente já está fazendo um prazer. A gente já está fazendo um prazer. A gente já está fazendo um prazer. Não tem nada com você que é meu? Entrega. Está tudo bem. Não precisa se preocupar. Ah, vamos trocar? Muito obrigado. Não há muito o que ver daqui, não é? Mas tem muito mais lá fora, sabia? Vamos. Está na hora de te mostrar uma coisa. Estou detectando o Itrus. Tá bom. Atena, apague as luzes. Estou detectando o Itrus. Protocolos de segurança falhando. Wimper, Wimper está extraído a base de dados dos agentes da Ocola. Extração em... 32%. 30%. IFRESSA Ocola... Você pegou o óculos porque queria ver se existiam mais coisas. Bom, veja você mesmo. Lembre-se disso. Nunca aceite o mundo como ele parece ser. Ouse vê-lo como ele poderia ser. Winston? 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 Ele está quase conseguindo a localização dos outros agentes. Mandarei suas lembranças para eles, macaco. Não sou um macaco. Eu sou um cientista. Extração em 90%. Falhando 98%. Aguenta a terna. Atena. Atena! Vírus em quarentena. Estou realizando o diagnóstico na base de dados central. Restaurando sistemas. Nunca aceite o mundo como ele parece ser. Ouse vê-lo como ele poderia ser. Estabelecendo conexões com os agentes. Estabelecendo conexões com os agentes. Minha família conta uma lenda antiga sobre dois dragões irmãos. O dragão do vento norte e o dragão do vento sul. Juntos, eles mantinham o equilíbrio e a harmonia nos céus. Mas os dois irmãos discutiram sobre quem governaria melhor as terras. Seu conflito se transformou em ira e seu embate violento escureceu os céus. Até que o dragão do vento sul derrubou seu irmão, que caiu na terra rachando-a em pedaços. O dragão do vento sul havia triunfado. Mas com o passar do tempo, ele percebeu sua solidão. E a doçura da vitória virou cinzas. Por anos, o luto do dragão solitário lançou o mundo na discórdia. E ele só sentia pesar e amargura. Um dia, um estranho chamou o dragão e perguntou. Oh, Lorde Dragão, por que está tão perturbado? O dragão lhe disse. Ao buscar poder, matei meu irmão. Mas sem ele, estou perdido. O estranho respondeu. Você feriu a si mesmo. Mas agora, você precisa se curar. Ande pela terra com duas pernas, assim como eu. Encontre valor na humildade. E então, encontrará a paz. Você não é o primeiro assassino enviado para me matar. E também não será o último. Você é ousado em vir ao castelo Shimada. O covil de seus inimigos. Esse já foi o meu lar. Ah, seus mestres não te contaram quem eu era. Eu sei quem você é, Hanson. Sei que você vem aqui todo ano no mesmo dia. Você arrisca tanto para honrar alguém que você assassinou. Você não sabe de nada do que aconteceu. Eu sei que você diz a si mesmo que o seu irmão desobedeceu o clã. E que por isso você teve que matá-lo para manter a ordem. Que era o seu dever. Era meu dever. E meu fato. Mas isso não significa que eu não o ouve. Você pensa que honra seu irmão quente com incensos e oferendas? Honra se encontra nas ações. Doce ousa me dar sermão sobre honra? Não é digno? Que que é o nome dele? Largo, não é digno? Ou não! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Só um Shimada pode controlar os dragões. Quem é você? Vá em frente. Me mate. Não. Não irei presentear você com a morte que tanto deseja. Você ainda tem um propósito nessa vida, irmão. Não. Como? Meu irmão está morto. Clint. O dragão se ajoelhou no chão. Pela primeira vez, ele foi capaz de ver claramente o mundo a seu redor e ele se tornou humano. O estranho, então, se revelou como seu irmão caído. Reunidos, os dois partiram para reconstruir o que eles haviam destruído. O que você se tornou? Eu aceitei o que eu sou. Por acreditar que ainda há esperança para você. Mas eu acredito. Pense nisso, irmão. Meu nome é Jack Morrison. As pessoas costumavam me chamar de herói. Eu liderei a Overwatch por 20 anos. Nós pusemos um fim na crise ómnica e abrimos caminho para um futuro melhor. Esses foram os bons e velhos tempos. Mas eles não duraram. Criminosos surgiram em todas as partes do mundo. Muita gente disse que nós falhamos em manter o mundo a salvo. Protestos começaram. Diziam que nós éramos o problema. O povo queria a minha cabeça. E quase conseguiu. Era uma conspiração. A Overwatch foi atingida de dentro e de fora. Inimigos explodiram nosso quartel-general. Comigo junto. Acharam que eu tinha morrido. Parte de mim morreu mesmo. Mas a guerra continua. Agora eu opero em segredo. Atacando das sombras. Caçando todos aqueles que derrubaram a Overwatch. Me chame de vigilante se quiser. Mas na verdade. Sou só um soldado. Eu não sou mais criança, mamá. Para de me tratar como uma. Escute bem, amiga. Compre a farinha e volte logo. Sem paradas. Tá bom. Me preocupo com a Alejandra. Todos os dias. Não é mais criança. Mas não tá nem perto de ser adulta. Está em uma encruzilhada. Falo o tempo todo sobre os heróis que salvaram nosso mundo. Porque quero que ela tenha esperança. Mas tem medo de que ela seja forçada a fazer uma escolha. Que decidirá o rumo de sua vida. Aí, aí, Alê. Tá indo pra onde, garota? No lugar nenhum. Lugar nenhum mesmo. Vem cá. Você tem que ver isso. Aqui. Aqui. Olha esse troço. Acaba com ele. Eu... Eu não sei. Eu tenho que ir. Vamos lá. Manda ver. Vai. É só uma lata velha. Tenho que ir no mercado antes que feche. Senão o mamá vai me matar. Ei! Gente, Ninho, não vai ser difícil, Ninho. Para! Devolve! Eu preciso disso! Vamos, vamos, vamos! Ei! Onde vocês vão? É o dinheiro! Ah! 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 Vocês vão ver o que foi isso. Ei! Qual é, compadre? Levanta! O que foi isso? Você viu alguma coisa? Vem daí! Chega de gracinha, peruco. Vem logo pra briga. Não Ano não. E... Ah! Ah, pronto! Ah! 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 Não, não, não! Não, 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 não! Por favor, por favor, espera aí! Essas duas não são, mas suas! Não, por favor, eu... Subam no caminhão, vamos! Vocês não vão se safar tão fácil. Tome isso! Não, 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 não! Não, 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 não! Você... Você me salvou? Por quê? Força do hábito, eu acho. Vá pra casa, garota. Não é seguro por aqui. Você é um daqueles heróis, não é? Não mais. Eu acho que você é. Você demorou, Mirra. Eu estava morta de preocupação. Desculpe, mamãe. Mas você não vai acreditar no que aconteceu essa noite. Com os mortos, eles apareceram. Mas às vezes eu vejo o seu sorriso e a esperança em seu olhar e acho que no final das contas, talvez eu não precise me preocupar tanto com a Alejandra. Quem é Sombra? Para o sistema, ela não é ninguém. Ela não existe. Ninguém se lembra da menina. Havia milhares de crianças como ela depois da guerra. Mas nenhuma delas podia hackear como ela. E ela aprendeu que as pessoas também eram facilmente manipuláveis. Agora ela entendia como o mundo funcionava. O verdadeiro poder é a informação. Ela continuou hackeando. Políticos, corporações, governos eram vícios. Mas pela primeira vez, alguém anotou. Quando seu equipamento fica obsoleto, é hora de atualizá-lo. A menina ficou para trás. E Sombra nasceu. Agora estou pronta. Vou descobrir quem realmente comanda o mundo. Descobrirei suas fraquezas e como explorá-las. E quando esse dia chegar, serei eu quem dará as cartas. Quem é Sombra, você nunca saberá. Adeus. E esse era para ser o sistema de segurança mais avançado do planeta. Não temos o dia todo. Anda logo. Chega. Você tem o satélite? Ai, claro. Tem certeza que o alvo está nesse local? Ah, ela está aqui com certeza. Ok, já podem entrar. Mal posso esperar para acabar logo essa inspeção. A porta. Sombra. Estou a postos. Sombra, quanto tempo até o alvo? Chegando agora. Presidente Voskaya, o novo sistema de direção, ele fará diferença na destruição desses terríveis hominicos e... Estamos seguindo o cronograma? Os Omni não vão esperar até os prontos para atacarem novamente. Nossos primeiros mechas em uma década. Isso irá garantir o futuro da Rússia. Só um pouquinho mais adiante. Meu senhor, voltai! É precisão de mim! Qua? Nós assumimos aquilo. Sombra, eu estou bloqueado. É com você agora. Deixa comigo! O meu filho está escapando. O que você acha, senhora Voskaya? O que você acha, senhora Voskaya? Todos os mechas, disparem na plataforma de nível 3. Sombra, qual a situação? Eu estou resolvendo. O que você acha, senhora Voskaya? Você não tem ideia do que eu precisei fazer para que esse encontro acontecesse. Relaxa, eu não vou matar você. Afinal, fui eu que ativei o alarme. Sombra, você está com mal. É o seguinte, eu quero ser sua amiga. Deixa eu te mostrar uma coisinha que eu encontrei. O que você acha que aconteceria se o povo da Rússia descobrisse que sua defensora do povo contra os ômnicos, na verdade, pegava sua tecnologia de seus inimigos? O que isso faria com o futuro da Rússia? O que você quer? A mulher mais poderosa da Rússia? Eu sempre quis uma amiga assim. Então, quem sabe, eu não coloco essas imagens em todos os holovídeos do mundo e você ajuda sua nova amiga de vez em quando. O que acha? Tic-tac, amiga. Como se eu tivesse escolha. E agora, amiga, manterei contato. A missão falhou. O alvo fugiu. Volte para a nave. A missão falhou. Volte para a nave. Você sabe por que está aqui? Creio que sim. O alvo fugiu. Vamos lá. 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 E qual a sua motivação viu? Serão eles mestres do mal ou só dois imbeciles? Foi Junkrat, o mentor do ataque que atingiu do outback australiano até King's Rock. E esse mesmo beliante quer explodir muito mais. Seu comparsa, Goldhawk, é um assassino frio e calculista que se ocupa em uma máscara. Ele se deleita em resolver tudo com extrema violência. Juntos, eles queimaram, explodiram, roubaram e mataram em todos os lugares do globo. E sua sede por crimes só aumenta. Com o seu lema, nenhum crime é pequeno demais e nem conta de menos. Nada é capaz de impedir a sua ira, a não ser que você nos ajude. Cota para 18. Se você tem qualquer informação sobre esses marginais perigosíssimos, entre em contato conosco. Lembrem-se, o crime não compensa, mas nós te recompensamos. Isso lá é jeito de dar bom dia? Por que acha que chutaram a gente? Foi o roubo da grana da rainha? A explosão do seu chalé de verão? Ou a brinca num par? Fez ela o que for, você realmente tirou a chefona do sério dessa vez. Eu acho que não vão nos deixar voltar. Não! Bom, tem duas coisas que resolvem qualquer problema. Dinheiro e muitas bombas. Eu tive uma ideia! Ai, eu tô doido pra ver a cara da rainha quando ela vinha exatamente quem enganou ela. Vamos recapitular o plano mais uma vez, para que você nos trague tudo! Certo! Primeiro, acendemos o pavio. Em seguida, colocamos nossos disfarces bem discretos e entramos na cidade sem sermos notados. Depois disso, pegamos nosso glorioso carrinho bombástico e vamos direto para o reduto da chefona. E aí, reservamos nossa engenhosa armadilha. E kabum! Eles nunca vão imaginar. Ah, verdade! Precisamos de um plano de fuga. Take-do! Acender o pavio, bem discretos, entrar sem ser notado, porta da frente, revelar a armadilha e depois correr com tudo e kabum! Não tem como dar errado. Ah, é! O ouro! Não faz sentido explodir ele, então... Pavio, discretíssimos, carrinho, porta da frente, revelação, pegar o ouro e... Kabum! Não importa o que você faça, não estrague tudo! Discretíssimos! Ainda estamos enfrentando uma tempestade de gelo gigantesca. Está uma loucura! Perdemos nossa janela de abastecimento e temos poucas rações. Então, o capitão Opara decidiu que a equipe vai hibernar. Vamos para a câmara criogênica, May. Já é hora? Há mais de uma hora. Estou indo! Vou deixar os sensores ativados. Quando eu acordar, terei um monte de novos dados para analisar. Ei, está para a próxima hora, soneca. Desculpinha. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, não. Anda, 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 anda. Essa era a última bateria, não era? Eu não acredito que eu esqueci das baterias. Sem energia, vamos morrer. Tem que ter uma forma. Pensa, pensa, pensa. Eu só precisava de mais uns minutinhos. A energia! Bola de neve! O quê? Não! Bola de neve! Você também não. Obrigada, amigo. Bola de neve! Não! Não! Nossa! Funciona, funciona, funciona A todos, a gente não vai no monte Winston, ai meu Deus Vamos As pessoas decidiram que estavam melhor sem a gente Nos chamaram de criminosos Eles separaram nossa família Mas olhem em volta Alguém precisa fazer alguma coisa Nós precisamos fazer alguma coisa Podemos fazer a diferença de novo O mundo precisa de nós agora Mais do que nunca Vocês estão comigo? Sim, Winston Eu estou com você Eu estou com você Eu estou com você Eu estou com você Bola de neve, é hora de levantar Nós temos que ir Nas histórias Os heróis ganham honra e glória Mas e as armaduras reluzentes E as armas incríveis Aqueles que as criaram Não deixam de ser heróis Eu achava que seguiria esse mesmo caminho Mas não temos como resolver Tudo na base do martelo Há certas coisas que não dá para consertar Não podemos esperar o fim da batalha Para arremendar as armaduras E cuidar de suas feridas Quando lutamos lado a lado Temos a chance de protegê-los de muitos golpes E quem sabe até deles mesmos Eu sou Brigitte Lindholm E serei seu escudo nessa guerra A mensagem do Winston não foi para você Essa luta não é sua O papai me contou Depois de anos e anos de serviço Você deu tudo para Overwatch E eles te botaram para fora Por que você voltaria para eles? Pelo que Então, é assim? Você vai nos deixar? Fui convocado Preciso responder É uma honra Então vai mesmo desaparecer Em uma organização secreta Abandonar a glória de ser um cruzado Isso é bom Ele queria ter sido escolhido Os cruzados são defensores imortais da Alemanha O povo vai cantar muitas canções sobre o nosso legado Nosso legado são nossas ações E essa guerra é maior do que nós Coronel Belégui! Inemigos celestes! Estão vindo! Fundados é a nossa música Ficam com seus parceiros Viva com honra Morra com glória Nós movamos como um Bogatas Despojar! Toma! Toma! Eu amo esse vento dos cabelos Voltei para proteger a sua equipe Ah, eles só me atrapalham Ah, eles estão me atrapalhando Ah, eles estão me atrapalhando Ah, eles estão me atrapalhando Ah, cadê o Reinhardt? O que é aquilo? Aquilo? É meu! Reinhardt! Ai, voz! Dona! erfolgreich! Eu pego ela! Eu dava conta Percebi Então nós sacamos a lama A porta não vai aguentar Voltei para a unidade Eu detenho eles E deixar você com toda a glória Vamos passar por eles juntos Não Eu vou ficar Mas eu Sem você Tenente Você fez um juramento Como o cruzado Urra de um ralo Eu Não vou sem você A sua equipe Seja o escudo deles Reinhard Viva Am homem Morra com glória Velho amigo Velho Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Cada batalha nos torna mais fortes. Tchau. 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 Tchau.